Bom dia, boa tarde ou boa noite, Digi Escolhidos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do GeraçãoDigimon.net. Mais um mês se passou desde o final de Digimon Adventure Tribe. E apesar de controverso, o anime com certeza vai deixar saudades, principalmente por ter sido o mais longo projeto da franquia em termos de duração. Foram mais de dois anos acompanhando, teorizando, se emocionando e por que não, se decepcionando com as novas aventuras daqueles personagens clássicos que marcaram a nossa infância. Porém, o final da série deixou algumas questões em aberto, nos fazendo acreditar que ela poderá ganhar uma continuação. No episódio final, ficamos sabendo que o Genai Malvado era o vilão por trás de todos os acontecimentos da série. Ele foi o ser responsável por colocar o fragmento do Apocalimão dentro da Meikomon. E também estava persuadindo o Yggdrasio para atacar o mundo humano. Após a derrota da Ordinemon, o vilão conseguiu recuperar o fragmento do Apocalimão e desapareceu, sem antes dizer que tentará destruir o mundo humano mais uma vez. Talvez com a ajuda do Daemon ou do Diaboromon. Infelizmente, nós terminamos não sabendo quase nada sobre esse suposto Genai das Trevas. Eu digo suposto porque provavelmente essa não seja a real aparência dele, uma vez que aparentemente ele pode mudá-la conforme a sua vontade. Porém, os vilões que ele cita como possíveis novos aliados são velhos conhecidos nossos, que já enfrentaram Gigi escolhidos nas temporadas antigas. Uma vez que a série deixou o final em aberto, acredito que já podemos teorizar sobre um possível vilão para uma continuação direta de Digimon Adventure 3, não é mesmo? Pensando nisso, eu decidi fazer um vídeo contando toda a história desses vilões citados pelo Genai Malvado, para tentarmos descobrir juntos qual deles poderá aparecer em um futuro anime. Vamos lá? Antes de tudo, é importante falarmos um pouco sobre os vilões da série Adventure. Todos os vilões que o Tai e os demais escolhidos enfrentaram na primeira temporada foram resultantes da entrada do Apocalimão no mundo digital. Por sua vez, Apocalimão é uma espécie de materialização de diversos Digimons que foram considerados inferiores para viver no Digimundo. Bom, é natural que durante o processo evolutivo dos seres vivos, algumas espécies sejam extintas, não é mesmo? No Digimundo acontece quase a mesma coisa. A diferença é que por ser o mundo digital, esses Digimons inferiores são mandados para uma espécie de lixeira, que segundo algumas lendas é separada do Digimundo por uma parede de fogo. O Apocalimão é um apanhado de trevas, dor e sofrimento. Nós somos agregados de tristezas e pesares de muitas espécies que foram forçadas a desaparecer durante a digievolução. Escutem, nós fomos confinados ao frio das trevas, enquanto vocês estavam juntinhos se divertindo e rindo. Mas por quê? E ao entrar no Digimundo, ele deu vida a todos aqueles vilões clássicos como Devimon, Etemon, Miotismon e os Mestres das Trevas. Como todos sabem, o Miotismon também foi o grande vilão por trás de todos os acontecimentos de Digimons 02. Então podemos dizer que essas duas temporadas têm como plano de fundo tudo aquilo iniciado quando Apocalimão atravessou o Muro de Fogo. Entretanto, alguns vilões que apareceram nessas temporadas parecem que não tinham ligação direta com Apocalimão. E entre eles podemos colocar tanto Daimon quanto Diaboromon, que eram vilões com convicções próprias, que tinham objetivos que pareciam ir muito além do que aquele desejo de matar os desescolhidos. Vamos começar falando sobre o mais lembrado, o Diaboromon, que foi o vilão por trás de dois filmes da franquia, Bokura no Wargame e Diaboromon Strikes Back. Após o final da primeira temporada, os desescolhidos tiveram que enfrentar um vilão que estava causando caos no mundo real. Essa aventura é contada no primeiro longa do anime chamado Bokura no Wargame. Tudo começou quando um acúmulo de diversos tipos de vírus de computador deram vida a um Digitama. Desse ovo nasceu um Digimon mauflado que só pensava em consumir e destruir dados, causando um transtorno gigante em todo o mundo real. Graças ao número excessivo de dados que ele ingeria, o pequeno Kuramon logo se tornou Tsunemon, depois Keramon, Crisalemon e, por fim, Diaboromon. Graças à ajuda de diversas crianças espalhadas pelo mundo todo, os Digimons do Tai e Matt conseguiram se fundir e destruir o vilão. Bom, pelo menos foi isso que eles pensaram. Vocês lembram que antes de ser derrotado, o Diaboromon fez diversas cópias de si mesmo que aparentemente tinham sido destruídas pelo Omegamon? Pois então, uma delas conseguiu escapar. E três anos depois, ele agiliza o seu plano de vingança. O vilão começa a mandar diversos Kuramons para o mundo, fazendo com que o Tai e o Matt entrem novamente na internet para enfrentá-lo. Porém, isso fazia parte do seu plano de vingança. E ao ser novamente derrotado, o vilão conseguiu reviver dentro dos Kuramons que ele enviou para a Terra, que se fundiram no terrível Armagedmon. Em sua nova forma, o vilão quase conseguiu derrotar definitivamente o Omegamon. Mas, por sorte, ele emprestou seu poder ao Imperial Dramon, nascendo assim o Imperial Dramon modo Paladino. E até então, nós pensávamos que o Diaboromon finalmente havia sido derrotado. Porém, graças ao comentário do Genai do Mal no final de Digimon Try, sabemos que ele continua vivo, e tem grandes chances de aparecer nas próximas temporadas. Bom, uma vez que o Diaboromon é uma criatura que tem facilidade para se multiplicar e transferir sua consciência, seria até verossímil que ele continuasse vivo. Porém, é importante ressaltar que outro vilão citado no final de Try também jurou vingança aos Digi-Escolhidos. Eu estou falando do Daemon. Para entendermos a história por trás do Daemon, precisamos voltar lá para 1999, algum tempo depois dos Digi-Escolhidos terem salvo o mundo dos Digimons pela primeira vez. Em um Digimundo em reestruturação, dois Digimons das Trevas moribundos, Mungendramon e Kimeramon, decidiram se fundir em uma só entidade, nascendo assim o Milleniumon. Essa criatura logo se mostrou mais forte que todos os Digi-Escolhidos juntos, e conseguiu capturá-los e prendê-los. Por sorte, o Agumon conseguiu escapar e mandou um pedido de ajuda para as crianças humanas. Um garoto de 11 anos chamado Hyoakiama responde seu chamado, e ao lado do Digimon Lagarto, viveu uma aventura no Digimundo organizando um exército para salvar os Digi-Escolhidos. Essa história foi contada em dois jogos da franquia lançados em 1999 para um antigo console da Bandai chamado Wonderswan. Os jogos se chamavam Digimon Adventure Anode Tamer e Digimon Adventure Cat Hold Tamer. Algum tempo depois, durante a luta contra o Diaboromon, o Hyoakiama foi uma daquelas crianças que mandaram e-mails para ajudar o Omegamon a derrotar o vilão. Como todos sabem, o Davis Cold e Oli Ken, os protagonistas de Digimon 02, também assistiram a essa mesma luta. Depois disso, a história continua em mais um jogo para o Wonderswan, o Digimon 02 Tag Tamers, lançado no ano 2000. Nesse game, é mostrado que o Millennium 1 continua vivo, e graças ao seu poder explosivo, ele conseguiu dividir o mundo em dois. Tanto Hyo, quanto Ken e Chouji são sugados para dentro do Digimundo, e após viverem aventuras de formas isoladas, eles se encontram e enfrentam um vilão em sua nova forma, o Mu Millennium Mon. Porém, ao ser derrotado, o vilão expele algumas sementes das trevas, e uma delas acaba se alojando na nuca do parceiro do Wormon. Depois disso, Hyo ainda vive pelo menos mais duas aventuras no universo de Digimon Adventure, até que graças a alguma força desconhecida, ele se vê obrigado a decidir viver no universo de Adventure ou no de Digimon Tamers. E ele acaba optando em ir para o universo do Takato, Hulk e Lee. Enquanto isso, o Ken tem que viver com a semente das trevas dentro de si. Quando está alojado em um humano, esse item aumenta sua inteligência e capacidade atlética, porém, também o conduz para o caminho das trevas. Aparentemente, essas sementes são a fonte dos desejos de diversos Digimons das trevas, pois elas consomem muita energia que esses Digimons precisam para ficar mais fortes. Isso porque elas se alimentam dos sentimentos negativos de seus hospedeiros, florescendo em uma flor das trevas, até que consome todo o corpo, se tornando uma árvore das trevas. A semente do Ken foi transplantada em outras crianças humanas, pelo Kiyo Oikawa, em Digimon 02. E as flores foram utilizadas como alimento para materializar o Miotismon em sua forma final, o Malo Miotismon. Porém, um outro vilão também almejava a semente que estava no Ken. Eu estou falando do Daemon, um dos prováveis parceiros do Genai do Mal, em uma também provável continuação de Digimon Adventure 3. Em Digimon 02, Daemon surgiu com seus subordinados na Terra, em busca da semente das trevas que estava dentro do Ken. Seus aliados eram o Sku Satamon, Lady Devimon e Marine Devimon. Esse vilão se mostrou muito poderoso e poderia ter dado um grande trabalho para os desescolhidos. Porém, eles tiveram a ideia de mandá-lo para o Oceano Negro, um mundo de trevas, onde um ser conhecido como Dagomon é adorado como um deus. E antes de ser trancafiado nesse lugar, o vilão prometeu que um dia voltaria para ter a sua vingança. Crianças idiotas, um dia irão se arrepender disso. Bom, o arco do Daemon nunca foi realmente finalizado, e eu sempre tive esperanças que ele um dia retornasse para cumprir essa promessa. Confesso a vocês que eu cheguei a pensar que ele era o vilão por trás de Digimon Adventure 3, mas, quem sabe ele retorne nessa possível continuação do anime, não é mesmo? Infelizmente, nós ainda não sabemos se Digimon Adventure 3 realmente vai ganhar uma nova temporada. Porém, é bom lembrar que tem projeto novo de Digimon chegando por aí. Existem grandes possibilidades que seja um novo anime. Então, vamos ficar na torcida. E você, acha que o Daemon ou o Diaboromon serão os novos aliados do Genai das Trevas para sua vingança contra o Tai e os demais Digescolhidos? Deixe a sua teoria ou opinião aqui nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos ou em grupos do Facebook, WhatsApp ou Discord para aumentarmos o hype para essa possível continuação de Try. Vale lembrar que nós também estamos nas principais redes sociais como o Facebook, Twitter e Instagram. E antes de fechar a página, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal, tá legal? Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.